Em segundo som, vaza a notícia na TV de que Beto está vivo. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Depois que Doralea se descobre que Beto está vivo, a notícia começa a se espalhar. A família liga a TV e se depara com um homem desconhecido revelando para um repórter. É uma farsa, tudo uma farsa. Beto Falcão é um pilantra, um mentiroso que enganou o Brasil inteiro. Ele está vivo, ele mentiu, andando por aí como se nada tivesse acontecido. Clóvis não entende como isso foi acontecer e Naná acredita que foi obra de Doralece. Dodô mostra otimismo com a situação, mas a matriarca da família Falcão se desespera. Minha Nossa Senhora, vai ser o nosso fim. Que vai ser da gente agora, Beto? Obrigada pela companhia e até a próxima!